Vou marcar o golzinho aqui, hein, opa? Uh! Vai, vai, vai! Enquanto o gol não sai, você vai se preparando com papel e lápis na mão, porque tem coisa boa pintando aí pra você. Hunter Bilhares! Cadê o gol, Rafael? Cadê o gol? Agora você vai marcar o gol. Vai marcar o gol fazendo um bom negócio e vindo ser parceiro de quem faz sucesso. A sua Hunter Bilhares tá procurando e convocando, cadastrando representantes do Brasil todo. Dá uma ligadinha pra cá que vai sair coisa boa pra você. Agora, quem quer visitar vocês na aldeia, onde é que vocês estão lá? Nós estamos na Rua D, número 19. Legal! A partir de sábado, na aldeia. Então, pode conhecer a Hunter Bilhares também na aldeia. A partir de hoje, quem ligar, tem 15% de desconto à vista. Olha que bom! Promoção Shop Tour! Pro pessoal ter ideia de preço, essa mesa de pebolinho. Sai três parcelas de R$ 160,00. A vista é 15% de desconto? A vista é 15% de desconto, vai sair quase de grato. Olha que beleza! Tem aqui... Cadê o sextavado? Muito bom! Fazemos um xadrez de mafim, mogno, embuia, qualquer coisa. Redondo, quadrado, sextavado, tudo. Ó, e tem, gente, também a mesa de snooker oficial, medida 2,54 por 1,27. Esse é o carro-chefe da empresa? Esse é o carro-chefe. Isso aqui é todinha de madeira maciça. Quanto sai? Sai três parcelas de R$ 766,00. Três parcelas de R$ 766,00. Montadinha na casa do cliente, com taqueira, seis tacos, jogo de bola, triângulo, escova, tudo que tem direito. Muito bom! E tem uma menor também, né? É, nós temos uma menor pra chácara, apartamento, pra... Essa daqui é semi-oficial, ela mede quanto? 2,20 por 1,20. Tá saindo quanto? R$ 660,00, olha, sai três parcelinhas de R$ 220,00. E eles têm aqui o bilhar comercial. Comercial, que é pra locadores, que vende pra bar, que loca pra bar. Muito bom! Isso aqui eu tô fazendo. E ó, deixa eu te falar uma coisa, a qualidade dele é ótima, eles são fabricantes, você tá vendo agora as imagens da fábrica aí no seu vídeo, o cuidado e o capricho. É tudo feito com pedra de ardor, é material de primeira qualidade, tá certo? Tudo, primeiríssima qualidade, exato. Endereço daqui? É a Rua Francisco Maringos, 761. Telefone? 6,957-8970 e 6,958-8214. Dá uma tacada aí que eu quero ver se você é bom. Hunter Villares, vem pra cá porque eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Cadê a Rafaela? Manda a brasa aí, vamos lá. Uau! É a tacada certa. Então vem.